Oi, oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto super legal e muito divertido. Vocês já conhecem alguma dança tradicional brasileira? E músicas? Sim ou não? Elas são muito famosas e conhecidas por todo mundo. São muitos os tipos de dança e música que surgiram no Brasil, variando entre cada região e seu povo. Vocês conhecem essa? O frevo é uma dança típica do estado do Pernambuco e surgiu por volta de 1910. Ainda é muito dançada em alguns estados do Brasil, principalmente no Carnaval. Os passos são muito animados, com elaborados odopios e saltos. E esse aqui, o Baião, é um tipo de música popular por toda a região Nordeste do Brasil. Essas músicas geralmente utilizam viola, triângulo, flauta doce e acordeão. Muitas das músicas desse gênero contam a história do Nordeste e um dos maiores músicos é o cantor Luiz Gonzaga. Já o forró é um ritmo bastante popular em todo o país e geralmente é um termo usado para definir vários tipos de dança, como o chote, baião, arrastapé e chachado. É uma dança que acontece em pares e dançada ao som de diversos instrumentos musicais. Eu adoro esse aqui, o Bumba Meu Boi. Também chamado de Boi Bumba, é uma dança tradicional difundida por todo o Brasil, embora tenha a maior manifestação no Norte e no Nordeste. É uma festa que celebra o Bumba Meu Boi e inclui danças, músicas, desfiles e teatros, contando a história do boi. Essa festa pode apresentar diferenças em cada região do país, mas é impressionante como essa tradição se espalha. Provavelmente, o gênero popular brasileiro mais conhecido é o samba, que se popularizou no Rio de Janeiro no início do século XX. A partir do samba, surgiram diversos outros gêneros, como a bossa nova, o pagode, o samba enredo e outros. O maracatu é um ritmo que se desenvolveu no estado de Pernambuco, com origem afro-brasileira e tradição forte por todo o Nordeste. O som é formado por diversos tipos de percursão, tambores maiores e mais graves, como a alfaia e outros menores e mais agudos. Agora, a bossa nova é um gênero musical que surgiu no Brasil em meados de 1960. Possui características do samba e do jazz e ficou muito conhecida fora do Brasil. Os principais instrumentos utilizados na bossa nova são violão, piano, contrabaixo e bateria. Será que tem mais danças e músicas brasileiras? Vamos continuar descobrindo? A MPB, que significa Música Popular Brasileira, é um termo utilizado para caracterizar diversos gêneros musicais brasileiros do século XX. Diversos cantores com estilos musicais diferentes podem ser considerados artistas da MPB. O sertanejo, que é um termo utilizado para definir músicas tocadas nas zonas rurais do Brasil, também podendo ser chamado de moda de viola ou sertanejo raiz. Vocês viram só como a cultura musical do nosso Brasil é muito rica? Eu adoro ouvir e dançar músicas, e vocês também gostam? Tudo isso faz parte da história do nosso país. É isso mesmo, eu adorei a nossa aula de hoje. Um super beijo!